MIGO Michael, eu te conheço desde a sua infância Você tem um dom Sempre teve Se tem uma resposta para a sua doença, você vai achar Era para eu ter morrido há anos Se ainda estou aqui, é para consertar isso Eu tenho uma doença rara no sangue E o meu tempo está acabando Pode ser minha última chance Você está aprontando o que é? Não é uma coisa legal Eu não quero ver você se machucar mais ainda Isso pode ser a cura Rápido A custo de quê? Michael O que está acontecendo? Eu estava morrendo Agora me sinto mais vivo que nunca Força e velocidade aumentadas Habilidade de eco-localização E um desejo imenso de consumir sangue Até onde a gente pode ir? Para consertar uma coisa quebrada Até o remédio Ser pior que a doença Michael Morbius Cansou de se fazer de bonzinho, né? Tudo bom, doutor? Apertar uma coisa quebrada Se inscreva no canal Apertar uma coisa quebrada Eu vou te fazer de bonzinho E aí 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 E aí